No dia que eu estou tanado No dia que eu me casei Bem na porta da capela Jantaram sete cunhado Pra me pisar na costela Oi, ai, ai Mas comigo não puderam Jantaram pela janela O povo já me conhece O dia que eu estou no vão Passa a mão na cartucheira Na cintura o meu pacão Oi, ai, ai Bebendo as minhas cachaças Estou pulando confusão Já estou ficando velho Mas nunca encontrei valente Quando chegou no escandango Já chego regindo o sente Oi, ai, ai É uma briga divertida Quando eu bato num parede No lugar aonde eu passo O meu nome é conhecido Me chamam de vira mundo Olha, será resolvido Oi, ai, ai Porque eu passo valentão Tirar calça e cor vestido